FATIMA GOO Ou ele me mata, ou eu mato ele Já chega, não dá mais Eu não consigo viver assim Não vá Vamos pra Istambul FATIMA GOO Olha, tem que me levar pra Istambul Eu vou com você Não me despedi do Murat, mande um beijo pra ele Eu mando, sim, eu mando Por favor, não chore Para de ficar chorando igual criança Mucadeza, ela vai embora O meu tesouro vai embora Não tenho escolha, meu irmão Eu sei Se você ficar aqui O Mustafa vai te matar Depois disso, a morte é um presente pra mim Eu não quero que nada aconteça ao Mustafa Não quero que ele passe a vida na cadeia por minha causa As pessoas já estão falando coisas pelas minhas costas Me chamam De vadia, de traidora O Mustafa também Pelo menos não vai acontecer Nada com ele Minha querida Meu tesouro Eu sei Muito bem como você é honesta Eles me tiraram tudo Meu corpo, minha alma, minha dignidade Eles tiraram tudo E enfiaram num envelope sujo Esse envelope não tem nada de sujo, não Eles merecem pagar pelo que fizeram Preste atenção Fique de olho nela em Istambul Se ela falar com a polícia Todo o nosso trabalho irá pelo ralo E você será responsabilizado Não brinque com isso Não sabemos o que ela vai fazer Podemos ir todos para a cadeia por causa disso Seja esperto e fique de olho nela O que vão fazer em Istambul? Vão ficar num hotel? Nós vamos ver Você já esteve em Istambul, não esteve? Tudo bem Já está na hora de ir Peguem suas coisas, vamos Fátima, Lu 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 Terim não estava aqui. Ainda bem. Teria sido pior. Graças a Deus ele não fez nada a você. Mas não se preocupe. Quando as notícias saírem nos jornais vai ser uma grande confusão. Ninguém sairá impure dessa sujeirada toda. Não fique tão contente assim, meu querido. Vai ser moleza pro rechat e a charan. Você vai ver só. Ele vai dar um jeito de se safar disso. Dessa vez ele não conseguirá. Vai ver? Ah, eu espero que sim. Vai se sentar. Pode deixar que eu arrumo o resto aqui. Vai se sentar. Diga. Eu dei a certidão de casamento pra eles e estão dentro do avião pra viajar. Isso. Ótimo. Como só ótimo? Obrigado, Munir. Agradeço muito. Nunca vou esquecer o que fez. Fique tranquilo. Eu não vou deixar que esqueça. Não se preocupe. Vai receber o que merece. Eu não quis dizer isso. Eu só quero que você respire fundo e relaxe. Alguma notícia do noivo da moça? Ele está dando um pouco de trabalho, mas pode deixar que eu vou cuidar dele. Você pode confiar em mim. Vai dar tudo certo. Eu te ligo depois. Até mais. Eu te ligo depois. Eu te ligo depois. Eu te ligo depois.